Oi gente que é o Bistro Muitos dias da mais um vídeo bom galera eu tô aqui em mais um Lucky Block PVP e dessa vez eu tô aqui com o porco Fale galerum E é o seguinte galera, cara, vocês podem perceber que é a segunda vez que eu tô trazendo esse mapa porque eu gostei muito dele, achei ele bem criativo Se você quiser mandar mapa pro Lucky Block PVP, pode mandar e tem uma galera que eu vi no Twitter, ah Bibi, eu sei que eu vou mandar mapa, você nem vai usar Claro que não galera, eu tô com mais falta de mapa do que, vocês tão achando que eu tô com tipo um milhão de mapas pra usar, eu não tô, tô com pouquíssimos mapas pra usar, beleza? Então podem mandar também pro Bandeira da Sorte que eu estou precisando e é nóis, então vamos lá porco Vamos aqui dalas, eu sou time azul Então vamos lá Beleza galera, estamos prontos aqui, cara, no último episódio que eu gravei com o Edu Coffee, eu esqueci de ver isso aqui, eu não li isso daqui, velho Quando você for para a arena, olhem bem para as fornalhas, PS, isso é um easter egg, tá bom Vou olhar bem para as fornalhas então, vamos lá E eu não tinha pego esses itens aqui desse baú, eu tinha esquecido totalmente Opa, deixa eu pegar o meu, você já pegou as 32 Lucky Blocks? Pequei Pequei Pegou, você tá bem, como você tá, eu já tô meio atrasado aqui Eu já tô pronto, né Nossa senhora Tô com medo já, né velho Deixa eu pegar esse aqui Ok Lembrando que não vale Lucky Item, só vale nem... Massa do Capiroto, tá ligado? Só vale maçãzinha normal Vamos lá Opa, beleza Ok Nossa Porquete Já dei as... Eita Mano E... Tem uns... Tem uns caras da sua família aqui, tá ligado? Eu peguei... Nossa, porquete, eu tô matando seus primos, velho Não, tá, tá Não deixava, velho Vale... Espada de Lucky? Deleza Espada de Lucky, não Vale nada de Lucky Opa Porkevski Está ferrado Opa, 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 opa Galerinha, galerinha do mal Galerinha do mal Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, meu Deus Eu vou morrer Morri Morri, morri galera Morri Tudo bem Vamos lá Opa Vamos ver se tem mais gente aqui Gente não, né Só a gente se morre Meu Deus Meu Deus, perdi de bosta, mas tudo bem Vamos lá, caraca, eu não consigo bater no zumbi Eu não consigo, é impossível, da outra vez eu fui combada por um zumbi E dessa vez eu tô sendo combada De novo, velho Juro pra ser porco Eu simplesmente tô morrendo por um zumbi, velho Olha isso O zumbi tá bugadão, ó Caraca, velho Pronto, pronto, resolvi os problemas da sociedade Prontinho Deixa eu pegar então mais Lucky Block Meu Deus Nossa, velho Isso era um planeta, né Porque agora Mano do céu, você não tá ligado Destruí meu planeta inteiro Destruí tudinho, velho Tudo bem? Aqui Aqui Nossa Beleza, velho, não cai, não cai Algumas caíram lá embaixo Droga, velho Ok Mentira, mentira Que explodimos de uma cidade sacanagem Já se ferra aí, né Porque Beleza Ah, não, não, velho Aqui, aqui, aqui Vamos usar isso aqui Então, né Sempre bom usar as coisas que pegam Beleza Deixa eu jogar isso aqui Oh, batata Muito bom Batata Quem não gosta de batata, né, velho? Vamos jogar fora isso aqui Isso aqui Isso aqui eu posso jogar fora também Porque eu já vou fazer aquela outra Ok Ahm Beleza Aqui Ai Ai, ai, ai Ai, meu Deus Nossa Beleza Muito bem, muito bem Vamos lá Caraca, velho Deixa eu colocar aqui Deixa eu tampar essa água também, né Porque tá incomodando Porquete Você tá bem, velho? Eu não Oh, eu tô mega bem, velho Eu tô mega bem Caraca Olha esse zumbi Beleza Nossa, a última que veio Veio bonita, né, velho? Beleza Porco O quê? Eu tô pronta Você tá pronto? Eu não Então vai pegando suas coisas Enquanto eu vou ficando mais pronta Do que eu já deveria estar, entendeu? Sai Aí Pronto Tô pronto Você tá pronto? Já fez armadura Yes Tudinho, né, parça? Tudinho Ai, calma 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 Espera Espera Vamos lá Aqui Ok Beleza, beleza, beleza Beleza Total O Porkovski Eu só sei de uma coisa Alguém tá muito ferrado Que é você, né Que eu estou muito up Ah, deve tá Eu sou Mano, eu sou a rainha Devo tá mesmo Aqui, ó Aqui, beleza Nossa, já fiz tudo aqui Eu posso jogar isso aqui fora? O quê? Pronto O quê, né? Estou pronto Vocês estão prontas, crianças? Eu estou Eu estou Já vou pra a arena Vou te esperar lá, né, parça Parça, tá ligado que quando você vai, você puxa, né? É mesmo Ou não Não puxou, não Puxou, não? Barra TP Senhor Porquets Nossa, Porquets Deixa eu... Não vou olhar como você tá Não vou olhar como você tá Não me olha Você já tá aqui? Não Vem aqui, pô Calma 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 Ah, é Calma Estou quebrando o mapa aqui, galera Calma Você já me viu? Não Tira tudo Tira a armadura Tira tudo Ok Tira a espada na mão Tira tudo Estou pelada Não Tirou Tô vendo Então vamos? Vai Deixa eu tirar esse foguinho aqui, ó Esses fogos aqui Não, não, não Não, não, não Eu vou precisar Eu vou precisar, né? Eu vou precisar Pode botar? Porquets Eu tenho uma cabeça de abóbora Nossa Tudo bem, vai Você tá pronto? Eu estou? Não Então vai Vai Três Dois Um E Não, você tá de sacanagem Você tá de sacanagem Porquets Vai, me bate, me bate Isso Isso mesmo, parça Isso mesmo Easy Easy Tudo bem, galera Então eu vou dar uma segunda chance pro porquets Quer dizer, pelo menos A gente tem A gente tem três partidas Na verdade, melhor de três Se eu ganhar agora a próxima Eu já ganhei o tudo E se o porco ganhar Empate E a gente vai pra uma terceira Então vamos lá Pra segunda partida E é nóis Beleza, galera Estamos aqui na segunda partida Já deixa eu marcar o spawn point Normal E beleza Tô pronta, velho Agora ganhei Ok, porquinho Você já vai perder Caraca Eu, tipo Eu peguei Lucky potion de primeira Assim, tá ligado Mas eu não posso usar, velho Aí Ferra, né Meu parceiro Ai, meu Deus Ah, já ferrei com a minha ilha Ó, mas eu não morri Aí sim Aí eu contei Beleza Opa Ok Deixa eu Opa, opa, opa Opa, opa, opa Aí sim, meu parça Porco Só vem o Hulk Te juro Tá de sacanagem Quatro Já tem Mano Você tá ligado que 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 é nóis, né Errou o planetinha Que? Adeus planeta, né Parça Nossa Nossa Veio uma coisa aqui Gostou dessa minha voz Essa minha voz maléfica Eita, nóis Bugou meu palpão antes, né Ok 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 Opa, opa, opa Que beleza Nossa, velho Já deixa eu pegar então Lá em cima, né, galera Vocês estão ligados Por quê? Ah, não Conta aí Conta pros parça, né O porco é muito burro Eu não Você é muito burro, porco Na moral Até o Papa Ah, não Não, não, não Não caiu Não caiu Você tá de brinco Com a minha cara, velho Que eu perdi o bloco de Dima Já Toma, né Tá pensando o quê? Mano, me ferrei agora Na moral Madeira Não preciso de madeira, gente Na moral Me ferrei Caramba Caraca Luke Village Você tá de sacanagem, né Luke Village Se O porco Hum Eu tinha um bloco de Dima E ele caiu pro Void Aí eu gosto Meu parceiro Vai falar não? Não, né Que isso? Lógico que não Ô, tem uns Lucky Block Que vem sem nada Tá ligado? Opa Ah Droga Morri pra Nossa, velho Um amigo meu aqui É sério Ele é meu parzinho Qual o nome dele? É Joseph Ah, da hora Grande Joseph Calma Ó Ah Não tem madeira Hum Eu tenho Só que Lá no Pera aqui Não vale, hein Lá não vale, não Filho O que que não vale? Craffitar lá Craffitar aonde? Olha esse Magma Cube Vamos fazer um Um Fugou mais Pau, velho Bem bolado Ô, amigo Calma, calma, calma Vamos pensar Vamos pensar Pensa Pensa, baby Pensa Calma Bem bolado Vou perder de novo Isso tá sacanagem É, não Pera Eu tenho que levar isso daqui Droga Eu coloquei isso aqui Droga, velho Isso é muito bom Na moral Foi muito bom, cara Sempre foi Cala a boca Sempre foi Sai Tá, tudo bem Vamos encantar Tô acabando, hein Par Encantar Você tá de sacanagem Você vai encantar Não Oxe Sai, bruxinha Sai, baby Calma Ah, não Você tá de brinco Com a minha cara Porco Você tá pronto Não I'm ready, bitch Sai Sai, bruxa, meu Porcovski tá Nossa, eu tô muito mal Caraca, deu O gatinho Veio comigo aqui, velho Pode usar isso daqui, tá, galera Só pra Deixar claro Tem umas 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 Crafts in table Lá na arena Pode usar Se quiser Agora sim Senti moral, hein Agora sim Senti firmeza É agora Pode vir, porco Pã, 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 pã Calma Deixa eu pegar um negócio aqui no baú Que é minha arma secreta Ai, meu Deus Ah, pera É porque ele não conseguiu item melhor Aí ele falou Não, vou pegar o dos baúzinhos aqui Porco Calma Que eu laquei Eu estou no momento Laca Não vai dar nem graça Calma Um segundo Um segundo Meu Deus, velho Um segundo Um segundo Porco, você é porco, hein Um segundo Um segundo Porco Voltei, calma Meu Deus Chega mais, né, parça Vou pegar o que tem no baú Minha arma secreta Sai, bicho Sai, bicho Bicho chato Ó Estou só te esperando aqui, ó Está rolando uma turbulência no meu avião E está fazendo barulhos Entendeu? Barulhos? Esses barulhos aqui no mini-scráfico Até vou abaixar Ah, mano, você está de sacanagem, né, esqueleto? Ô, porquete Are you ready, bitch? Se o esqueleto deixa eu ir Eu vou, né Dá TP Eu quero pegar o que tem no baú Mas o esqueleto não deixa É só você morrer Então, ele está no meu spawn Dá barra Dá para cima Peguei, peguei TP Ai, meu Deus Como é bom ser virado Cheguei 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 Ô, porcão Cheguei O que você quer? Vou comer minha comida aqui É agora E é parça É agora, então? É agora Podemos? Não, não, não Calma, calma Relaxa Relaxa Tem que fazer isso Aqui Três Não, não, não Não está falando Não, não está falando É isso Dois Já vamos, né Um Ah, velho Ah, velho E E E E Vá Lendo Ah, velho É sério isso Na moral Não deu um hit Vai, porco Vai, porco Não, eu vou parar de brincar Senão eu morro, velho Não Já Isso não valeu Já Toma Tudo bem Não, tudo bem Tudo bem Tudo bem Então, galera A gente vai para a próxima partida E a gente já volta Tá um a um Quem vence agora É o vencedor De todos os tempos Vamos Beleza, galera Já estamos aqui na terceira partida E eu vou rapidamente pegar As coisas Caraca, tem 32 linkblogs aqui Eu não tinha nem percebido Mas, beleza A gente vai bem rápido nessa partida, galera Porque eu sei que o vídeo já está bem longo Mas vamos lá, velho Agora eu ganho mais rápido Vou deixar, calma Vai ganhar mais rápido Opa, aí sim, parceira Nossa Aí sim Ai, ai Nasceram os meus amigos aqui Beleza Ai Caraca, tio Aí ferra a parceira aqui, né Aí ferra Mas tudo bem A gente já está bem Já está um mega bem E eu não quero abrir ele, não Eu já estou aí Opa, ele Morre Não morreu Boa, Bibi Ah Não Não, dá de brinques com a minha cara Não pode ser Beleza 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 Ai Beleza Opa, opa, opa Caraca, velho O cara tinha que nascer aqui, né Beleza Boa Ok Estou bem Eu também, velho Meu segundo nome é bem Nossa Estou falando Está bem a não, hein Caraca, tem Ah não, esses blocos ali Dali da Do bagulho Não pode usar, galera Não pode usar Bloco de dia Hum Agora senti firmeza O que foi, parceira? Pegou uns Um bloco de dia Mas eu sei Eu sei Eu estou ligado Eu sei Eu reconheço os barulhos Barulho de raio O barulho de raio Nossa 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 Já morre, né Porquete Ai, meu Deus Bob Já tomo, né Bob é meu amigo Está bem? Ah, deve ser É meu amigo Sério, né Converso com ele todo dia? Você conversa com ele todo dia? Sim Eu converso Ok, putz Achei que estava Manda esperança Que ia vir madeira, velho Sai, sai, sai Você está pronto, Porkovski? Estou pronto Are you ready, Beto? Calma, você está me matando Caraca, velho Eu nem preciso Nem preciso Nem preciso de morei Porquê? Você está bem? Eu estou Mais ou menos Ai, caraca Porquê não fala isso, não Nossa Só com esses Estreco aqui Eu já fiz Então, vamos para a arena? Já fui, parce Dá TP aqui Boa, GG Então, cara Porkovski Espera, espera Eu tenho que fazer umas coisas Ah, não Seu porco Seu bagulho não vai me matar não, né Calma, relaxa Quase eu mostro Quase eu mostro o poder A gente descobriu aqui, galera A gente descobriu essa espada aqui Mas não pode usar Senão seria muito apelo Então, jogar fora aqui Ah, é uma pena, né Uma pena mesmo Só lamento Mas, beleza Vamos lá Deixa eu ficar pronto aqui Deixa eu ver o que eu Não vou usar isso aqui Que não vale a pena Ficar perdendo tempo Pronto Estou pronto Pode usar tudo isso aqui Vamos lá Nossa, galera Nossa Só essas Só essas quatro aqui já Já dei GG Você está de sacanagem, né Essas porções aí, parça Parça Nasci assim, né Então, bora ver, então Vamos ver, então Então, vamos ver, então, né, parça Ah É Ah As coisas aparecem de última hora, meu parça Claro, né, parça Você quer que eu encante? Não, não, não Tudo bem, então Tudo bem, então Podemos, então? Vai, vai Ah, não Já nasce Vai lá, vai lá Seu bicho estava me matando Gilberto Tudo bem, então Podemos? Podemos 3, 2, 1 E Pode ir Nós, Porkovski Nós Foi muito GG Essa posição aqui Não tem pra ninguém, não Porkovski Nossa, boa Dei TP pra mim mesmo Dei TP pra mim mesmo Tudo bem Caraca, você está morrendo? Estou morrendo É a vida, né É a vida de quem perde Sempre morre Vida de quem perde Oh Oh, porco Tá bem difícil, hein, porco Mas, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Se inscreva no canal Do porco Que vai estar na descrição Um beijão pra vocês E Valeu Tchau 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 Tchau